No mês em que o Estado começa a acolher o que pode ser uma das maiores safras de soja da história, foram entregues hoje a pequenos municípios gaúchos veículos para preparar estradas com o objetivo de facilitar o transporte de produtos do campo. Segundo o governo federal, estas ações do PAC-2 beneficiam a agricultura e a indústria do Rio Grande do Sul. Com o investimento de quase 20 milhões de reais do governo federal, foram entregues hoje 50 caminhões caçambas e 16 motos niveladoras a 66 municípios gaúchos com até 50 mil habitantes. A ação faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Com esta entrega já são 906 novas máquinas no Estado. Não só isto é positivo para o Rio Grande do Sul, na medida em que as prefeituras recebem estas máquinas, mas é muito importante também porque o Rio Grande do Sul produz estas máquinas. Esses investimentos geram emprego industrial. Municípios como Caxias do Sul, como Canoas, dispõem de empresas e indústrias que produzem estas máquinas. E estes investimentos nessas indústrias já totalizam mais de 400 milhões de reais. Os veículos irão beneficiar mais de 52 mil famílias de produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o aumento do PIB agrícola. São duas conquistas do Estado. Uma, recursos para a implementação do SUSAF, que é uma grande glória da agricultura familiar aqui no Estado, porque os agricultores familiares vão poder vender não somente no seu município, mas em todo o Rio Grande. E se conectando daí com o país. É como quebrar uma barreira feudal. Em segundo lugar, máquinas para melhorar a infraestrutura nesses pequenos municípios, menos de 50 mil habitantes, que a infraestrutura tem que ser tratada de maneira permanente, que é por onde transitam os bens produzidos pela agricultura familiar. Arco e flecha, cabo de força e arremesso de lança. Estas são algumas atividades que integram os jogos dos povos indígenas do Rio Grande do Sul. A terceira edição do evento acontece em Tenente Portela, na terra indígena do Guarita, na região noroeste do Estado. A abertura oficial dos jogos foi ontem à noite. O objetivo é resgatar a tradição e a cultura indígena no Rio Grande do Sul. A expectativa é que 500 índios de 16 comunidades dos povos Guarani e Caingang participem das atividades. Os jogos dos povos indígenas vão até domingo. Estudantes da Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre, receberam hoje uma visita muito especial. A ONG Internacional EduAction desenvolveu com os alunos um projeto que ajuda na conscientização ambiental. Mas, além disso, o projeto é também uma experiência intercultural que pretende incrementar o currículo dos jovens. Cuidar de forma racional do meio ambiente e aprendendo assim, com brincadeiras. Tem gincana para a gente fazer, muito legal para ir para a gente brincar. O trabalho com esses alunos do Colégio Pão dos Pobres está sendo feito pela ONG EduAction, em mais quatro países. A mexicana Valéria é uma das educadoras voluntárias do projeto. Está fazendo história aqui na América Latina, né? Está fazendo no México, Uruguai, Peru, Colômbia. No Brasil, é Brasil. É a cidade, Porto Alegre, a cidade que veio nascer o projeto. O Rally é o início de um trabalho de oito semanas no Rio Grande do Sul. Cerca de 1.200 estudantes de escolas públicas vão participar das oficinas. Estimular a permanência na escola é também objetivo do projeto. Trabalhamos com as últimas séries do ensino fundamental, porque é aí onde tem o problema. Sempre, depois disso, eles vão embora da escola. E muitas vezes é falta de motivação. Levamos essa mensagem, que tudo é possível. E que é bom só acreditar em nossos talentos, acreditar em nossos sonhos, e depois vão trabalhar e estudar muito para conseguirem eles. Paola cursa a sétima série. Está animada com o que já aprendeu. Tinha coisas que eu não sabia e aprendi hoje. Eu aprendi ali, onde ficava a América, por causa que eu sou meio desligada, daí eu não tinha sabido. Agora não esquece mais. Não. Vou levar para casa e explicar para todos os amigos meus que quiserem saber. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou nota informando que estavam errados os números do estudo sobre tolerância social à violência de gênero. De acordo com o texto, apenas 26% dos entrevistados concordam que as mulheres que usam pouca roupa merecem ser atacadas sexualmente, e não 65%, como havia sido divulgado anteriormente. Conforme o IPEA, o erro considerado relevante aconteceu devido à troca de gráficos da pesquisa. Um debate realizado hoje em Porto Alegre discutiu formas de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade-sede da Copa do Mundo no Brasil. A meta é coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade-sede da Copa do Mundo, com denúncias pelo Disque 100. O nosso enfoque é na questão do turismo, onde nós temos o programa Turismo Sustentável e Infância desde o ano de 2004 no Ministério, e todas as áreas, elas trabalham nessa questão, colocando a exploração sexual de crianças e adolescentes como um trabalho prioritário. Nós entendemos que a prevenção, a exploração sexual de crianças e adolescentes, utilizando-se o número 100-100 do governo federal, nos ajuda também na questão do enfrentamento. Dentro do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foram repassadas informações sobre a qualificação de jovens de 15 a 21 anos vítimas de violência e exploração sexual. Durante o curso, os nossos jovens recebem uma bolsa auxílio de 500 reais por mês, durante os 3, 4 meses que eles estiverem fazendo o curso. E esses cursos são importantes para eles se inserirem no mercado de trabalho, para evitar que voltem para a rua, ou para a exploração, ou para o abuso. Então, o projeto começou em 2011, já está há 3, 4 anos no mercado, em 29 cidades. E vamos agora a um giro pelas principais notícias do continente, com a Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. Na última quarta-feira, a deputada deposta da Venezuela, Maria Corina Machado, esteve presente na Assembleia Nacional. Ela teve um mandato cassado por aceitar a oferta de discursar na Organização dos Estados Americanos sobre a situação em seu país. Os peruanos apelarão à decisão que declarou nula a investigação contra o ex-presidente Alan Garcia. Uma grande comissão acusou o ex-presidente de atos de corrupção e de fazer parte de uma organização criminosa. O primeiro satélite de telecomunicações da Bolívia, Tupac-Catari, começou a operar comercialmente. O objetivo é levar a todo o território nacional sinais de telefonia móvel, acesso à televisão, rádio e internet, além de tarifas mais reduzidas. Assista depois do intervalo. Concluídas obras de restauração de prédio do Capitólio no centro de Porto Alegre.